Em 2020, as aulas de teatro se tornaram virtuais. Os alunos saíram das salas de aula e se conectaram às telas para continuarem o curso. Mesmo à distância, a Fundarte seguiu ensinando a arte a todos os alunos. Foi um ano bem difícil, bem desafiador. A gente, mais do que nunca, teve que enfrentar o desconhecido absoluto, que foi trabalhar o teatro sem a possibilidade de estar junto, de experimentar junto, de criar junto, de se exercitar, de se encostar, de se divertir, que é uma coisa muito importante, muito presente no teatro, esse prazer da companhia, da cumplicidade. Mileide iniciou o curso de teatro em 2020. Ela conta que sempre gostou dessa manifestação artística, mas começou no ano passado em busca de uma realização pessoal. Eu sempre gostei mais desse lado da arte e eu sempre quis ser atriz e dubladora. Eu comecei na Fundarte mais como um teste, mas eu acabei gostando, né, do método da professora de dar aula, da professora, dos colegas do ambiente, era tudo muito bom. E acabei me apaixonando ainda mais pelo teatro e descobri que era ali que eu queria estar e era aquilo que eu queria fazer. Já Alice faz teatro há mais tempo e começou, pois gosta do modo como o teatro aborda a criatividade. Eu gosto de fazer teatro por causa dos figurinos, por causa das apresentações, de todo o público. Eu gosto muito de conversar com o público, eu gosto muito de mostrar o que a gente fez, o que a gente criou. Eu gosto de criar cenas, criar figurinos, histórias. E se você também quer aprender sobre teatro e como você pode se desenvolver a partir dele, se inscreva no curso da Fundarte. Nós ainda temos vagas, queremos muito que mais alunos venham experimentar com a gente essa modalidade, muitos projetos para realizar, agora que dá para dizer que a gente já entendeu melhor o que é possível fazer dessa forma e o que a gente deseja fazer dessa forma. E aí E aí